Uma boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula sobre guitarra flamenca. Dessa vez estudaremos um trecho de uma música do Sabicas chamada Fantasia. Não é no caso a fantasia árabe do Sabicas, é uma música do Sabicas que vocês podem encontrar no Youtube que se chama somente Fantasia. Fantasia Sabicas, não tem nada a ver com a fantasia árabe do Sabicas, é só fantasia. Essa é a fantasia do Sabicas. Então vamos lá, essa música eu vou explicar esse trecho para vocês, como ele vai ficar. Primeiramente nós vamos colocar aqui o capotraste na segunda casa do violão. A afinação do violão é a afinação normal, padrão. A afinação em tom de lá. Afinação no tom de lá, capotraste na segunda casa. Agora nós vamos vir aqui na quarta casa e vamos fazer o acorde de sol sustenido com quinta. O acorde de sol sustenido com quinta então, que é um acorde aberto, chamado de power acorde no rock and roll, no heavy metal, no blues, no jazz. É chamado de power acorde. E na guitarra flamenca você pode chamar de acorde com quinta. Então vamos lá, vamos na quarta casa e fazemos o acorde de sol sustenido com quinta. E agora nós vamos fazer o rádio guiado de quatro dedos. Esse rádio guiado é feito perto da ponte do cavalete do violão, para que ele tenha um pouco mais de pressão. Bom, eu vou explicar então esse rádio guiado para vocês. Esse rádio guiado ele vai ficar assim. Deixa eu chegar a cadeira aqui um pouco mais, para que a minha mão possa estar perto da câmera. E vocês vão ver como eu executo esse rádio guiado. Muito tradicional e antigo na guitarra flamenca. Esse rádio guiado ele é executado assim. Deixa eu ver se a minha mão está aqui perto. O mais próximo possível. Para que vocês possam ver. Então olha só. Primeiro vamos aprender essa técnica do rádio guiado, fazer um abafamento de cordas. E agora nós vamos fazer esse rádio guiado assim. Primeiro fechamos a mão, na forma de punho. Os guitarristas flamenca eles costumam apoiar o dedo pulgar ou polegar aqui na sexta corda para executar esse rádio guiado. Mas eu tenho uma forma mais fácil de confeccionar esse rádio guiado. Simplesmente você vai fechar a mão. E você vai soltar dedo por dedo. Começamos com o dedo 4, para baixo ou por abarro. O dedo 3, para baixo. Dedo 2, para baixo. Dedo 1, para baixo. Dedo 1, para arriba ou para cima. Então vamos lá. Anular por abarro ou para baixo. Perdão, perdão. Dedo mínimo ou menique, por abarro ou para baixo. Anular por abarro ou para baixo. Médio por abarro ou para baixo. Índice por abarro ou para baixo. Índice por arriba. Menique por abarro. Anular por abarro. Médio por abarro. Índice por abarro. Índice por arriba. Mínimo para baixo. Anular para baixo. Médio para baixo. Indicador para baixo Indicador para cima Mínimo para baixo Anular para baixo Médio para baixo Indicador para baixo Indicador para cima Lentamente começaremos a radiar Aí vamos aumentar a velocidade Você pode radiar aqui, perto da boca do violão Aqui perto da ponte Ou você pode também rasguear aqui no braço Estão conseguindo ver o rasgueado? Esse é o rasgueado tradicional da guitarra flamenca Rasgueado de quatro dedos Agora vamos ver a confecção desse trecho Que é a introdução da música à fantasia Sabicas Bom, esse então é o trecho à introdução Da música à fantasia do Sabicas Que eu tinha para passar para os senhores Eu vou agora estar postando os telefones de contato Para aulas particulares de música com o professor Rodrigo Em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Vocês podem contratar o professor Rodrigo Pelos telefones celular Oito meia cinquenta zero nove oitenta e dois Convencionais é o trinta e sete trinta e quatro sessenta e cinco vinte Ou trinta e um oito meses é o nove vinte e nove Vou repetir Oito meia cinquenta zero nove oitenta e dois é meu celular Meus convencionais são Trinta e sete trinta e quatro sessenta e cinco vinte Ou trinta e um oito meses é o nove vinte e nove Para aulas de música em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro De violão, guitarra, contrabaixo, cavaco, banjo e bandolim E cavaco, bandolim Obrigado pela colaboração dos senhores Salud e liberdade a todos vocês Admiradores da guitarra flamenca Muchas gracias a todos E que Deus abençoe a todos vocês Amém